Gente, falando em região, nós queremos agora trazer uma notícia para você que vem lá de Fortaleza de Minas. O Ministério Público está pedindo uma indenização milionária para uma empresa e quer também o fim de uma barragem. Aliás, essa barragem que nós vamos mostrar para você, que nós vamos falar da matéria para você, é uma barragem perigosíssima, porque é uma das poucas que ficaram, porque houve um acordo depois de Brumadinho para excluir as barragens. Só que essa empresa lá de Fortaleza de Minas não acatou, não assinou o termo de ajuste e conduta com o Ministério Público. Por isso, veja o tamanho da multa que eles estão tomando. Acompanhe na reportagem. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público na última semana. No interior da barragem que fica a cerca de 5 quilômetros da cidade, há rejeitos de níquel. Entre os pedidos está a descaracterização da barragem e uma indenização de 50 milhões de reais, além de um bloqueio de bens de aproximadamente 100 milhões. O promotor Felipe Faria concedeu entrevista exclusiva à Líder TV por telefone e detalhou que o prazo para a descaracterização se encerrou no início do ano. No dia 25 de fevereiro de 2022, encerrou o prazo normativo previsto na Lei Estadual 23.291 de 2019 para que as barragens de rejeitos construídas pelo método de alteamento amontante, que é um método que é mais propício à liquefação e, portanto, rompimento, fossem descaracterizadas. Percebendo que várias empresas não conseguiriam cumprir este prazo, o Ministério Público do Estado, em conjunto com o Ministério Público Federal e também o Estado de Minas Gerais, nós buscamos todas as empresas de mineração visando uma convergência, uma busca de uma solução dialogada para trazer segurança a essas estruturas e na efetiva descaracterização no menor prazo possível. Isso foi feito com praticamente todas as empresas. Praticamente todas as empresas do Estado firmaram esses documentos em que foram previstos sanções, valor ativo de dano moral coletivo, mas, notadamente, obrigações concretas para uma descaracterização no menor prazo possível, porém com segurança, das barragens de rejeitos. O Ministério Público buscou também a empresa Fortaleza de Minas, mas não houve qualquer tipo de aderência ou interesse por parte da empresa em caminhar com essa solução dialogada. E esse é o motivo pelo qual houve a necessidade de buscar o poder judiciário para que houvesse uma determinação contundente para que a empresa fizesse aquilo que ela já deveria ter feito por expressa determinação legal. Gente, olha que beleza essa barragem, né? Ela é um perigo, mas é bonito, né? Você viu ali que me falaram... Eu não me lembro aqui, o pessoal me avisou. Quantos metros, Diego, tem essa barragem? A altura dela? Quantos metros? 30 metros. Gente, é um prédio, né? A altura de um prédio aí de 12 andares, pelo menos. Olha o tamanho dessa barragem, né? E o promotor, olha aí que beleza, olha, é até bonita, né? Mas é um risco, porque se romper essa barragem, ela vem trazendo consequências para as cidades que tem em torno ali. Até passos ela chega, né? Se houver uma explosão, se houver uma vazão dessa barragem, ela vai atingir cidades de toda a região. Então, é um risco iminente. Por isso que o promotor está pedindo. Não houve um acordo na época para assinar um TAC, eles não assinaram. Essa empresa era do Grupo Votorantim, eles venderam essa empresa, e essa nova empresa que comprou é que está com esse embrólio na mão, né? Vai ter essa multa e vai ter que desfazer. Vai ter que gastar muito para poder desfazer desta barragem. O Grupo é de São João Del Rey, olha aí, está vendo? Então, está aí. Agora é a Justiça entrando firme e a gente vai ficar atento, porque é um risco para a nossa região. Com certeza é um risco para a nossa região. Mas que é bonito, esse talude aí é bonito, né? Olha aí, 30 metros, gente. É lindo demais, né? Só que o risco é muito grande. Olha a natureza em volta, como é verde, como é bonito, né? Essa região, lá em Fortaleza de Minas, mas não se engane, né? Porque ela pode trazer uma consequência como o Brumadinho, né? A gente não gosta nem de lembrar o que aconteceu.